Amigos do Porta Jota, 24 horas, bom dia. Depois de uma semana de intensas comemorações, a Pai de Floriano encerra a semana alusiva à pessoa com deficiência, uma vasta programação foi desenvolvida durante toda a semana. E aqui é o encerramento, né? E vamos falar aqui com a professora. Bom dia, tudo bem? Aonde? Professor, rapidinho, está tendo um incêndio aqui. Eu volto já. Foi o que houve, amigo? Onde é? Alguém, dá o meu peço aqui. Aonde? Alguém, para a loja. Deixa eu ver aqui, rapaz. A gente ia fazer uma matéria academia. Pronto. Eu tenho que começar aqui falando com a professora Lúcia e foi chamada para esse fogo. É carro, né? Não, é. Tá bem, professor. Só rapidinho, pessoal. A gente mudou o foco para esse fogo aqui no contador. Atenção, amigos do Corpo de Bombeiros, onde vocês estiverem. Por favor, dá um pulinho aqui, olha só. Está havendo esse curto-circuito aqui no contador. Aqui no centro da praça. A praça... Coronel... Doutor Sebastião Martins, aliás. É do centro odontológico. Bom, alguém já jogou o extintor de incêndio, mas eu vou saber se o extintor é o correto, né? Se é o produto ideal. Vamos lá daqui, olha só. E o pessoal lá dentro podia sair, né? Bom, gente. Nós estamos aqui a instante o fogo no contador, gente. O pessoal já está lá dentro do centro. O rapaz vai... Bom, está aí o rapaz jogando aqui no extintor. Está aí, gente. Vai lá isso, vai! Arrocha! Tem gente lá dentro, pessoal, olha só. Está aí, ó. O pessoal conseguiu debelar. Calma! Calma, calma, calma. Calma, calma. O pessoal está sendo lá bem nervoso. Pronto, está aí, gente. O pessoal está começando a sair agora lá de dentro do centro. Né? O pessoal nervoso, é claro, com razão. Mas, graças a Deus, já foi debelada aqui a chama, certo? Já foi. O rapaz conseguiu apagar. Mas é necessário também a vida do pessoal do bodeiros para ter a certeza de que está tudo resolvido, né? É debelar por inteiro a chama. Aí você está acompanhando aqui ao vivo pelo J24 Horas. Né? E... Bom, o rapaz sugerindo a vida da Equatorial é realmente. O pessoal do bombeiro só atua depois que a Equatorial desliga totalmente a chave. Lembrando que no momento que começou o curto-circuito, as pessoas estavam ainda lá dentro, né? Trabalhando e elas saíram até... Mesmo que desesperado. Bom, tudo aí, gente. Graças a Deus, parece que já foi debelado o povo, né? O curto-circuito resolvido. Agora é pessoal da Equatorial vir para desligar a corrente e em seguida o Corpo do Bombeiro para ter a certeza de que está tudo bem. O portal já está sempre de quatro horas com vocês.